Olá pessoal, Danilo Detonadores, DM Gravações, mais um CD pronto, Fan Club Cristiano Araújo Memórias, curte só galera, tá top o CD aí Tá top o CD de ouvir me faz perder toda a canção CD, Fan Club Cristiano Araújo Memórias, Danilo Detonadores, DM Gravações Hoje eu vou abrir outra garrafa de bebida forte Vem derramar tristeza sobre esse corte Em breve o CD é disponível nas suas páginas, André Detonadores, você está baixando as redes sociais Um dos melhores CD, caso você está curtindo ou ouvindo CD, Fan Club, Cristiano Araújo Memórias, Danilo Detonadores, DM Gravações Música Estou tentando manter esse amor esquecido Muitas vezes pra me mata sempre distraído Pra não morrer o mundo Nós os melhores, o saudoso Cristiano Araújo Perceba a galera Música 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 Gostar o mundo, entre outros, apoio de participação, gostar no nosso CD Fan Club Deixar as memórias, a memória através de uma gravação CD Fan Club Prestia vários demônios Camilo de Donadores DM Gravações Você que veio pra cá tentando esquecer aquela pessoa E ainda não conseguiu CD Fan Club Cristiano Araújo Memórias Camilo de Donadores DM Gravações Eu sei Um abraço Fan Club Cristiano Araújo Memórias Lembrando que em breve CD Fan Club Gustavo Lima Maria Mendonça Memórias Fan Club Henrique Juliano Projeto DM Gravações Fan Club Ratistas Os melhores Não sei se você está curtindo Coxa, abraço, Deus abençoe a todos Tamo junto e galera Gabo Mas Roque Fui